Foi dito aqui sobre a Santa Casa, sobre dívidas, sobre ordenamento de serviços, procedimentos médicos, mas a minha preocupação, enquanto vereador, é com a solução do problema. Ontem eu pude perceber que todos queriam achar culpados, culpados por diversos assuntos que prejudicam a população de São Carlos, mas eu não vi aqui ninguém apontar uma solução para que a gente pudesse resolver o problema da saúde do município. E podemos ver também que o governo do Estado de São Paulo, que poderia nos ajudar em muito, ou seja, o primo rico, o primo rico é aquele que vem buscar o dinheiro da população, o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso imposto e não nos devolve. O primo rico só passa o chapéu, passa a peneira, passa a mala, leva o dinheiro. E quando a Santa Casa, que é uma entidade filantrópica, que deveria ter os olhos do Estado voltado para ela, o Estado, que ajudava até o ano 2000, retirou. Hoje, se a Santa Casa precisa de ajuda, tem que recorrer aos deputados, tem que passar o chapéu, tem que pedir pelo amor de Deus, para deputados mandar para cá emendas. Jornal TBC Web.